O ovo frito, o caviar e o cozido, a buchada e o cabrito, o cinzento e o colorido, a ditadura e o oprimido, prometido e não cumprido, e o programa do partido, tudo vira bosta. O vinho branco, a cachaça, o chope escuro, o herói, o dedo duro, o grafite lá no muro, seu cartão e seu seguro, quem cobrou ou pagou juro, meu passado e meu futuro. Tudo vira bosta, um dia depois, não me vire as costas, salvemos nós dois. Tudo vira bosta Filé, minhão, champinhão, gão, perrinhão, sal, xixão, arroz, rejão, muçulmano e cristão, a Mercedes e o Fuscão, a patroa do patrão, meu salário e meu tesão. Tudo vira bosta Tudo vira bosta O pão de ló, brebidade da vovó, do fonde e o mocotó, pavarote, chororó, minha guinha bocotó, ninguém vai escapar do pó, sua boca e seu loló. Tudo vira aposta, um dia depois Não me brilhe as costas, só vemos nós dois Tudo vira aposta, um dia depois Não me brilhe as costas, só vemos nós dois Tudo vira aposta, a rabada, o tutu, o frango assado O giló e o quiabo, prostituta e deputado A virtude e o pecado, esse governo e o passado Mas não sei que eu tô cansado Tudo vira aposta, um dia depois Não me brilhe as costas, só vemos nós dois Tudo vira aposta, um dia depois Não me brilhe as costas, só vemos nós dois Tudo vira aposta Tudo vira aposta Tudo vira aposta Vira aposta Tudo vira aposta Você acabou de ouvir com Rita Lee Tudo vira bosta Essas são pra dançar 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 Tchau. 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 Você acabou de ouvir The Rolling Stones.